Se alguém quiser ajudar-me a fazer o ritmo, já que eu estou sem baterista, é assim. Quem não tem copos na mão? O desafio é que eu consiga tocar no ritmo sem me perder, mas depois podem desistir. O desafio é que eu não tenho. Carga cada som que não me sai, que adormeço. Tenho cara de quem morde, mas apenas sou o que mereço. Uma oração para perder o meu embaraço. A oração é de por ter-me ao que só me traz cansaço. A cada cara a minha volta que me fica só, que eu não posso ver. E tenha fé num proveito que eu não sei fazer. Eu sei que é mais ou menos cheio, que saio e não apareço hoje. Quer ficar meia solizada, é moada no meu canto e há que ser avó. Eu sei que é fácil de matar o aparato da menina que acuta. Mas também sorrir sai mais barato que cuspir pensamentos a solta. E olha quem tem a fome da sinceridade. Ao menos não te dê a volta. E eu não volto a jogar a cabra cega com o esté. Estão mais fortes? Sim! Nunca sei porquê o maltrato eu aguento E sem ninguém ver vai guardando o cimento A cada cara a minha volta vou-lhe dizer só que eu não posso mais Eu sei que é fácil de matar o aparato da menina que é esperta Mas também fugir para ti faz parte de investir na pessoa certa E olha quem tem a cobra para ficar aqui ao menos não deixei aberta A minha porta, há quanto tempo só vai para quem vem A minha porta, há quanto tempo só vai Eu sei que é fácil de matar o aparato da menina que acuta Mas também sorrir sai mais barato que cuspir pensamentos a solta E olha quem tem a fome da sinceridade ao menos não te dê a volta E eu não volto a jogar a cabra cega com o estê Esta parte geralmente é você Eu não volto a jogar a cabra cega Eu não volto a jogar a cabra cega Eu não volto a jogar a cabra cega Eu não volto a jogar a cabra cega